E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Sinto na cabeça! Vocês estão de boa? Eu estou de boa! Ata a verda! Estou muito de boa hoje! Muito de boa mesmo! Porque hoje é um motovagra que chave demais! E vou te falar, meu amigo, eu estou feliz, hein? Eu estou feliz demais! Sabe por quê? Porque o canal está chegando a 8 milhão e 700 mil inscritos! O canal está voando! Está voando, rapazes! No canal, eu queria falar com vocês, né? Nossa! Eu vou virar próxima moto, né mano? Que logo, logo vai ter moto nova aqui no canal! Eu estou um pouco pensativo aí de quanto vai ser essa nova moto! É... O bate-papo aqui já é um pouco mais evoluído! Porque, mano, eu estou pensando na moto de 10 milhão, é sério! Eu estou pensando muito na moto de 10 milhões! É... Eu quero muito! Meu sonho, tá ligado? Meu sonho é ver quando eu tenho WS-1000! WS-1000 é a moto do meu sonho! Já tenho uma que eu apaixonei por ela, tá ligado? É uma moto que eu quero muito ter um dia! Só que eu estou pensando aqui, para 10 milhões, rapaziada! Tem temporada para 9 milhões! A Z-1000 já é muito esportante! Não é qualquer moto que bate a Z-1000 não, a não ser a S-1000, entendeu? Então eu estou pensando aqui, 9 milhões, vocês acham que deve ser a S-1000? 9 milhões de inscritos? Comenta aí abaixo, rapaziada, comenta! E vamos ver se esse vídeo pega 50 mil likes! 50 mil likes vai ter BMW em 9 milhões! Mais para 10, que é o bicho novo, que é o bicho novo, tá ligado? Para 10 e depois! E eu já tenho que vir preparando financeiramente! Vocês acham que é fácil mudar de volta? Tem que me preparar! E para 10 milhões eu estou pensando aqui! E a Ninja H2, eu não sei não, rapaziada! Será que 10 milhões compensa pegar a Ninja H2, mano? Não sei, tá ligado? É... Essa Ninja, mano, é uma moto muito cara! É uma moto que custa R$100.000,00! Só que ela também é muito forte, tá ligado? Ela pega R$427,00 por hora! R$427,00! Ai, XJ, XJ, você não pega R$427,00 por hora! Tá bom, eu sei que você... Mas você berra igual a uma que pega! Tá bom, beleza, tá um churotão muito boa aí! Mano, é sério, eu estou com uma confusão na minha cabeça por causa dessas duas motos aí! É complicado, rapaziada! Eu não sei o que eu faço, tá ligado? Eu acho, mano, que em 10 milhões a gente vai ter que acabar pegando essa Ninja! Porque nós vamos ter que calçar, não é mesmo? Só temos um problema! Um problema na H2! Na H2 só carrega uma pessoa! Isso mesmo! Para o viaduto, rapaziada! A Ninja H2 só carrega com uma pessoa! Só com uma pessoa! Tem uma versão dela que carrega duas, mas é estupidamente mais cara e a moto já fica um pouco diferente! A brava mesmo que todo mundo já andou vendo aí, viu por motos, já viu por vídeo, tanto que se vi na internet e tudo mais, ela é um só carrega! É uma moto bem especial mesmo, é uma moto bem especial mesmo para 10 milhões de split, né? Sei que a gente está um pouco longe ainda dos 10 milhões, da quem está falando, talvez, mas é porque a moto de nome vai definir a de 10 mil mesmo! Porque eu pensei em comprar uma BMW da BMW, 10 milhões, só que, mano, para superar a BMW tem que ser uma BMW, tá ligado? Não tem, mano, essa BMW é muito forte, rapaziada! E ela está toda na entrada, eu não me tirei o remap dela para finalizar, mas tem 2,99 no painel, tá ligado? Mas vai pegar! Vai pegar, cara aí! Quero ver se tu vai pegar! Está na esticadinha aqui para baixo o quê? Mano, o que tem aqui para baixo do bagulho? Lembrando aí, ó, que o boné do canal já está disponível lá no site, e se você não me segue no Instagram, me segue agora, porque eu postei uma foto lá no Instagram para vocês aí, ó, que quer o boné do canal! Então, quem for lá nessa minha foto do Instagram, curtir a foto, marcar 3 perfis, não pode ser perfis fake nem perfis famosos, marca 3 amigos seus, você já está concorrendo! E lembrando, você tem que me seguir também, tá? O sorteio vai ser amanhã, se eu não me engano é dia 9, vai ser no dia 9 o sorteio, tá? Então, mano, já corta lá para você que esse vídeo está fazendo antes do dia 9, o sorteio! Então, corre lá agora, me segue, mas eu não sei como falei, pode estar ganhando o boné do canal! E é claro que eu não vou ser orgulhoso, vou mandar algumas camisetas também para a galera aqui, o sorteado, né, mano? Vou colaborar com todo mundo, tá ligado? Todo mundo merece, todo mundo aqui é louco da cabeça, todo mundo aqui é inscrito do canal, todo mundo aqui, né? Gente boa demais, tá ligado? Eu amo muito vocês, então, nada mais que a gente mandar uns kitsinho 021 aí para vocês, né, rapaziada? Vocês têm paciência para ouvir eu falando dessa loja de todo dia, então vocês merecem o bonézinho, assim, né? Eita, XJ, calma, filha! O negócio é barulheta, né, rapaziada? Você é louco! Olha isso, mano! O negócio ferra muito louco! O negócio ferra demais, demais, demais! Tá maluco! Oi, XJ! XJ, reina, parça! Não sei nem onde botou mais aqui, mano, tem que tentar aqui, ó! Vamos na região aqui, que eu gosto de esquinar as part-carbras aqui, né? É, é, é um part-carbras pelo jeito da cidade, lembra? Tem umas casona, mano! Quem sabe não tem uma casa para não ir lugar por aqui, hein? E a casa do canal? Quem tá ligado aí já sabe que pintou, né? Pintou, né? Então, a casa do canal da Caminho, tio! Da Caminho, mano! Nossa, assim, eu não vou nem falar muito sobre essa casa, porque senão eu vou dar um spoiler muito grande para vocês, tá ligado? Eu não posso dar tanto spoiler assim, tem que ser mais de boa, tá ligado? Se eu dar algum spoiler, não vai ter surpresa, tá ligado, mano? Mas a casa que eu encontrei é muito louca! É muito louca! Vocês não fazem ideia de que a casa é louca, mas dá para fazer puta coisa na casa! Mas eu parei por aqui, mas eu não vou falar mais não, hein? Não vou falar mais não! A minha casa não vai! Então, ali no ponto de onde eu não entendi, eu fui, nada, ai, mano! Eu saí no mesmo, quase no mesmo lugar? Ah, que parceria, foi uma esticadinha aqui, né? Uma esticadinha, ó! Ah, que parceria, foi uma esticadinha aqui, tá ligado, 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 tá lig Atou já! Você é louco! Que esticada gostosa! Quem gosta do XJ aí, rapaziada? Vocês gostam do XJ, né? Você é louco! Que esticada! Que esticada! Eu na adentro! Meu Deus do céu! O carro do segundo é que foi! Que esticada! 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 Mais do que a S1000 ou que a H2, né rapaziada? Já pensou no aí com a H2, caralho? Porra, mano! Não dá nem pra imaginar, tá ligado? Não dá nem pra imaginar, tipo só! Vê a moto mais rápida do mundo! Eu sou no aí com a moto mais rápida do mundo! É isso! Pra isso que você quer a moto mais rápida do mundo, mano! Que vai cortar o giro! É! É lógico que vai dar uma desesticadinha, né? Vai sentir a potência da moto! Só que... Eu não mando! Pegar 400 não, mano! Pegar 400 por ano, você tá machucado! Você... Você morro, tio! Você morro! Você coloca umas asas aqui do lado aqui! De repente, do jeito que a mochila brinde, a mira paraquedas, tá ligado? Mas cuidado, mano! Não é assim não! Não é assim não, hein! Pegar um motor que tenta dar o final é perigoso isso! Consegui dar o final da Zenil, porque a Zenil é muito agressiva! Muito, né? É isso! Re-mapeia! Re-mapeia vai pegar mais! Vai ficar mais difícil! E aí que quero ver! Vai ficar mais difícil, mais acerto! Tá complicado! Mas eu tenho que fazer isso, mano! Porque a moto logo, logo! Tá indo para que o meu mecânico que faz remap da moto que eu colo! E ele tá viajando, não sei se dá pra fazer, tá ligado? Com ele viajando, mas... Vamos ver, né? Vamos ver! É... Se dá tempo da gente chamar Pia a Zenil! Colocando o equipamento nela! A moto tá linda, né rapaziada? Dá uma dó de vender! Mas não tem como eu montar no BMW sem vender a Zenil, rapaziada! Não tem como eu montar no H2 sem vender a Zenil um dia também! É... Momentos tristes, meu amigo! Bom! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou fazer o seguinte! Cortando o jeito! É isso que eu ia fazer! Brincadeira, rapaziada! Eu vou encerrar esse vídeo por aqui! Se vocês gostaram, já sabem! Vamos caribar o dedo do like! Que é muito importante! Vamos dar uma voadora no like! Beleza? Bom! Eu vou indo nessa! Muito obrigado! Todo mundo! E até a próxima! E é nóis! E é nóis!